São cuidados diários. O Andrew tem 13 anos e foi diagnosticado com diabetes tipo 1. O kit medidor de glicemia é o fiel companheiro. Desta vez, os níveis de açúcar no sangue estavam elevados. A aplicação da insulina garante o bem-estar para as necessidades mais básicas, como se divertir e estudar. Alto pode ser qualquer coisa, pode ser estresse, ansiedade, infecção. E baixa pode ser que eu tome muita insulina. E normal pode ser porque eu tomei certas doses e que deu certo. As atenções continuam na cozinha de casa, com receitas preparadas de forma leve e saudável. As receitas à base de ovos são as grandes aliadas da família. A doença compromete as funções do pâncreas, que deixa de produzir a insulina. O hormônio é responsável pela diminuição dos níveis de glicose no sangue. Sempre tentar fazer uma alimentação mais saudável e com menos carboidrato, né? E aplicar a dosagem certa de insulina para chegar ao normal. Lá o resultado deu 262. Eu tive que aplicar umas doses de correção. E aqui eu fiz um pão de queijo de frigideira para ele se alimentar e um suco natural. A diabetes infantil pode ter causas genéticas, mas também é agravada pela falta de atividades físicas e alimentação inadequada. Fome, sede e cansaço excessivo são os sintomas que merecem a atenção dos pais. O Brasil tem cerca de 95 mil casos. Perde apenas para a Índia e os Estados Unidos. Do café da manhã ao lanche antes de dormir, são seis refeições por dia. A dieta é adaptada com opções de baixos índices glicêmicos. A absorção pelo organismo é lenta, mantendo os índices de açúcar satisfatórios na corrente sanguínea. Eu ainda estou com o meu prâncreas funcionando, mas com pouca... Ele está funcionando com poucas doses. Aí eu preciso ajustando, vendo como que vai ficar, porque aí eu posso dar hipo, que é porque quando a glicose fica muito baixa. Hoje em dia o tratamento do diabetes tipo 1, ele está avançando muito. A gente tem novas insulinas sendo inseridas no mercado, canetas de insulina que são muito mais discretas do que a seringa, né? E a bomba de insulina, que é o padrão ouro hoje em dia para tratamento, que proporciona a liberação de insulina de forma contínua, em micro doses, ao longo do dia e durante as refeições. E com isso consegue imitar de uma forma muito mais parecida do pâncreas normal. Então isso proporciona um tratamento muito mais estável e melhor para o paciente. O Andrew está no oitavo ano do ensino fundamental. O diagnóstico vem em outubro de 2020, após as crises de mal-estar e perda de peso. Ele se adapta bem à intensa rotina de zelo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom da diabetes foi ele mudar essa alimentação dele, mudar o ritmo de vida dele, né? Por ser um adolescente, né? Segue um ritmo mais incomodado, sem atividade física, sem alimentação adequada. Mas hoje ele segue bem saudável, graças a Deus. Vejo nada impedir ele futuramente. Obrigado. Obrigado.